Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo, pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Web TV. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Estamos no tempo da quaresma, que é um tempo de espera, é um tempo de preparação. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os pariseus praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? Jesus disse-lhes, Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Opa, esta é a palavra de hoje para nós, ainda mais agora nesse tempo da quaresma. Como é que você está preparando aí, hein? Qual a tua preparação para esse tempo da quaresma? Como que você já está vivendo esse tempo tão importante, tão forte, que é um tempo assim de dar uma arrumada na casa da consciência, fazer um bom, um ótimo exame de consciência, se dedicar à oração, ao espírito da partilha e também do jejum. Isso mesmo. O jejum é também um dos exercícios espirituais que nós somos chamados a fazer. A quaresma é tempo de jejum, porque é tempo de procurar e encontrar o que é essencial à nossa vida. Agora, o que é que você procura buscar e encontrar de essencial na sua vida? É lógico, né? É o próprio Deus. É Deus. Ele é o essencial para a sua vida, para a nossa vida. Então o jejum, pela qual nós privamos de alguma coisa, ou nós renunciamos a algo assim, legítimo, nos remete do que é passageiro para o que é eterno. Quando você renuncia a algo, né? Fala assim, eu vou renunciar a tal coisa e é algo que eu gosto, gosto demais, mas para mim fazer esse exercício, você está fazendo opção pelas coisas do alto. Você está fazendo opção para aquilo que é eterno. Você está passando do superficial para o que é profundo. Entendeu? Você fala assim, ah, eu não, nossa, eu amo chocolate. Não vou comer chocolate. Ah, eu amo, né? Eu vou fazer jejum de comer carne nesses 40 dias. Não vou comer nenhum pedacinho de carne. Você justamente está fazendo isso. Você está, né, passando daquilo que é superficial para o que é profundo. Do que é criatura para aquele que é o Criador. Então, jesuar... Quando jesuamos, quando você jesua, você está purificando, não somente o seu corpo, mas você também está purificando o seu espírito. E aí, como é que está o jejum na sua vida? De que é que você está procurando jesuar neste tempo da quaresma? E qual o jejum que agrada a Deus? É muito importante. Qual o jejum? Então, o jejum que agrada a Deus é quando nós fazemos tudo no amor, por amor e com amor. Eu quero dizer para você que o verdadeiro jejum é aquele que leva a conversão a Deus e ao próximo. Então, com isso, eu quero desejar a você, olha, boa quaresma, hein? Pega firme. Pega a palavra do Senhor, vai meditando, fazendo oração, uma leitura orante. Nesse momento, eu peço a bênção de Deus sobre você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.